Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um novo quadro aqui no canal, analisando fotos antigas. As primeiras fotos que eu vou analisar vai ser do Smash the Cake, do meu filho. Ele tem cinco aninhos já. E as fotinhos eu guardo aqui nesse albinho. Eu tenho dois desse álbum com fotos dele. Vamos lá, ele é uma caixinha, abre assim. O Smash the Cake dele ocorreu no dia 14 de março de 2015. Ele tinha 11 meses. A gente fez o Smash the Cake dele lá no Parque Germânia, que fica em Porto Alegre. Para quem não sabe, a gente mora na região metropolitana de Porto Alegre. Então aqui nessa primeira fotinho eu quis usar uma lousa, um quadro negro, né? Para escrever o nomezinho dele e um aninho. Eu tirei algumas inspirações na internet. Achei que ficou super criativo também. Como ele não ia comer o bolo, né? Obviamente, porque só tinha 11 meses. Eu resolvi comprar uma tortinha pequena, um bolinho pequeno. Bom, então eu comprei uma tortinha pequena para ele no mercado mesmo. Acho que eu paguei 15 reais nessa tortinha pequenininha de chocolate. Desculpem se saiu o foco, tá, gente? Bom, daí eu usei também essas bandeirinhas recortadas com o nome dele. Foi eu que fiz. Preenchi com o nome dele. E utilizei também cataventos, alguns cataventos, balõezinhos com escrito um aninho e um TNT azul para colocar no gramado, né? Aqui mais uma fotinho da torta. Aqui eu usei alguns toppers de ursinhos para ficar mais bonitinhos. Desculpa se saiu o foco toda hora, gente. O celular tá uma porcaria. Aqui a fotinho dele já. Eu coloquei a camiseta do Ramones nele primeiro. Então o quadrinho ficou ali atrás. Aqui alguns pirulitos. Aqui ele pegando o pirulito. Um pirulito grande que eu comprei. Desde cedo ele já gostava de doce. Eu deixei ele só de fraldinha também no dia, porque tava bem calor. Eu mesma que tirei as fotos, não contratei um fotógrafo. Aquele tentando pegar o catavento. No dia quem tava era a minha mãe, a madrinha dele e o meu sobrinho. Desculpem o flash, gente, que não tem outro jeito de gravar. Aqui ele pegando as bandeirinhas. O parque era super bonito. É super bonito, né? Ainda. Super verde o gramado. Excelente para fazer fotos assim desse tipo. Tá faltando uma fotinho aqui. Eu acho que eu dei pra alguém. É aquele tentando engatinhar. Ele não queria saber de parar quieto. Toda hora engatinhando pra sair de cima do pano. Aqui a minha foto preferida. Ele olhando pro quadro. Ficou tão bonitinha essa foto. Aí aqui eu já troquei a roupa dele. Botei uma camiseta branca. Essa camiseta foi de um aninho. Foi do batizado do meu sobrinho. Que hoje tem 14 anos já. Então eu botei nele. Deixei abertinho. Aqui ele tava começando a ficar brabinho. Essa foto também eu achei muito linda. Não sei pra quem que ele tava olhando. Me mostra, mãe. Ah, ele quer aparecer. Aqui ele engatinhando, pegando os pirulitos. Aqui também. Aqui eu botei o pé dele dentro do bolo. A madrinha dele tava segurando ele. Ele não queria saber de se sujar, né? De pegar no bolo. Eu peguei e botei o pé dele dentro do bolo. Aqui a gente já tirou a roupinha dele. A gente botou um chapéuzinho azul. Aqui ele tava tentando tirar um topper. Bolo. Bem gordinho. Aqui tentando fugir do bolo. Engatinhando. Aí aqui eu tirei foto com ele. A minha cabeça não apareceu, né? É, cortaram a minha cabeça. Aqui eu e ele. Ele já tava bem brabinho. Ali. Eu mostrando o bolinho pra ele. Ali. Aqui dando um cheiro. Ele queria brincar com a tampa. Ele não queria mexer no bolo de jeito nenhum. Ai, eu tô me dando beijo. E aqui ele engatinhando lá no meio do parque. Não, tô sentado. Aqui de mãos dadas comigo e com o meu sobrinho, o priminho dele. Jú. Aqui ele comendo bolinho. E aqui a última foto dele com a boca suja. Muito lindo. Né, filho? Deixa eu ver se tá parecido. Fica aqui. Cadê? Depois eu me mostro. Ele sentado no colo da minha mãe. E eu dando o bolinho pra ele. Dando umas provinhas só. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Não, mãe, tem mais. No canal. Tem mais. Se gostou, deixa o like. Não esqueçam de comentar. Mãe, tem mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Mãe, tem mais.